Olá, meu nome é Georgia do Luca Cafés Especiais e hoje eu vou mostrar como faz Irish Coffee. O Irish Coffee é uma bebida que foi inventada na Irlanda nos anos 40 e segue uma receita tradicional com café, whisky irlandês, açúcar não refinado e creme de leite. Para fazer o Irish Coffee, nós vamos utilizar o café feito no método da sua preferência, um whisky irlandês, açúcar mascavo ou demerara e um creme de leite líquido. Eu já passei aqui meu café, é um café filtrado e eu usei uma concentração um pouquinho maior porque eu queria o café um pouquinho mais concentrado. Vou colocar uma dose de whisky de 50 ml, tradicionalmente se usa um whisky irlandês, açúcar a gosto, vou colocar aqui duas colheres, você pode usar tanto açúcar mascavo quanto o demerara e o café. O café foi até essa medida aqui, que representa 160 ml de café e 50 ml de whisky. Agora eu vou mexer, para derreter bem o açúcar e vou usar o creme de leite fresco. A dica aqui é você ter um recipiente que tenha algum tipo de bico, para que você consiga colocar aqui sem misturar o café com o creme. O creme deve estar numa consistência não muito líquida e também não muito dura. Com a ajuda de uma colher, você vai espalhar o creme de forma que o café não se mistura com o creme. E vai deixar uma bebida com muita elegância. E agora já está pronto. Mas lembre-se, se você não conseguir fazer assim da primeira vez, não deixe de tentar. Uma hora você consegue. E fica lindo o café bem separado do creme. De uma forma que na hora que você vai beber, você sente primeiro o creme e depois o café com o whisky. E é assim que se faz a Irish Coffee em casa. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei e deixe seu comentário. E não esqueça, se você fizer em casa, poste uma foto ou um vídeo curto na página do Como Faz no Facebook. Com a hashtag, como faz café.